Noto, tanto a nível de agências como a nível de empresas, grandes empresas principalmente, que ainda há muita dúvida sobre o que é o digital, sobre o que fazer no digital e a mim choca-me um bocado estarmos em 2018 e ver, principalmente do lado das agências, ver grandes agências sem um rumo definido para o digital ou com um rumo aparentemente definido para o digital, mas que se formos a espremer não há ali sumo e isso a mim choca-me um bocado. E depois ver grandes empresas, mais a nível nacional do que internacional, mas a nível nacional vejo muito grandes empresas que ainda se pensa, será que o digital vale a pena ou não vale? Será que vamos alocar parte do budget de comunicação para o digital ou não? Isso a mim choca-me um bocado e foi mais por isso que quis precisamente começar o meu projeto. Foi para desromper algumas ideias pré-definidas sobre o digital e para mostrar que o digital também não é, primeiro, não é nenhum bichete de cabeças e que depois há muita da estratégia que está definida para a comunicação pura e dura que é usada no digital de forma igual. Lá está, com algumas nuances, mas a essência está lá.